As 24 doenças mais raras do mundo parte 3. E na 13ª posição vem a epidermidisplasia verruciforme gravíssima. Nessa doença, começam a crescer no corpo da pessoa as verrugas muito grandes, começam até o aspecto de ramos de árvores. Elas são grossas, parecem casca de árvore mesmo. É como se os membros deles aos poucos fossem substituídos por galhos de árvores, e que literalmente chegam a pesar mais de 5 quilos cada um. A próxima é o xeroderma pigmentoso. As pessoas que têm essa doença, elas são extremamente sensíveis ao sol, e é uma doença causada por mutação gênica. As pessoas que têm essa doença podem desenvolver queimaduras e até câncer de pele mil vezes mais do que pessoas normais. Ou seja, o contato dessas pessoas com o sol tem que ser zero, praticamente. A número 15 é a síndrome de Ehlers-Danlos. Nessa síndrome, a pessoa tem uma baixa produção de colágeno, e as articulações são extremamente flexíveis. Os cotovelos, joelhos, ombros, conseguem se dobrar para ângulos que normalmente não dobrariam. Mas nem tudo é tão ruim. Em 2013, o menino inglês acabou sendo atropelado. Segundo os médicos, ele só se salvou por causa dessa elasticidade dele, que acabou absorvendo o impacto do atropelamento de uma maneira diferente do que se fosse uma pessoa sem essa síndrome. Mas existem sim os casos mais graves, onde a pessoa acaba desenvolvendo problemas musculares muito fortes. E nessas pessoas, até o maxilar dela tem que ser fixado com pinos, porque a articulação não consegue segurar ele fechado. A décima sexta é a síndrome de Capgras. É uma síndrome psiquiátrica que faz com que a pessoa enxergue todo mundo que está ao redor dela como impostor. Pai, mãe, amigo, irmão, seja lá quem for. O caso mais grave aconteceu na França em 2014, quando um homem de 78 anos precisou ser internado, porque ele se olhou no espelho e ele achou que ele mesmo era o impostor. A número 17 é a síndrome da mão alheia. A pessoa vai e faz uma coisa com uma mão, e a outra mão vai lá e faz o oposto. A pessoa botou a camisa com a mão direita, a mão esquerda vai lá e desabotoa. A pessoa do nada se dá um tapa na cara. O que acontece é que um dano no córtex frontal medial pode fazer com que a pessoa não perca a sensibilidade de um dos membros, mas também passa a não conseguir mais controlar ele. Ele começa a agir por conta própria. E aí o máximo que a pessoa pode fazer para controlar isso é acabar controlando esse movimento, dando um objeto para essa mão ficar segurando ou mexendo o tempo inteiro. E para a gente finalizar essa terceira parte, vem a número 18, a alucinação auditiva. Nessa doença, a pessoa tem uma música ou uma sequência de notas musicais tocando na sua cabeça o tempo inteirinho. E o único jeito de fazer com que essa música virtual pare é tocando a música de verdade bem alto para a pessoa ouvir. O que não impede de mais para frente ela ouvir uma outra música e essa música novamente começar a tocar direto dentro da cabeça dela. E vem aí a parte 4. Então não deixa de assistir a parte 1 e a parte 2. Então não deixa de assistir a parte 1 e a parte 2.